Vamos para o Vale do Aço para falar de crimes contra a vida. Na manhã dessa quarta-feira, um homem de 45 anos, ele foi morto a tiros em Patinga. O crime aconteceu no bairro Barra Alegre. Quem vai contar sobre isso é a Gisele Ferreira que está chegando. Boa tarde para você, Gisele. Crime contra a vida aí, né Gisele? Ô Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Este homicídio aconteceu há cerca de duas horas no bairro Barra Alegre, aqui em Patinga. A vítima é o Adão Rodrigues Silva, de 45 anos. Testemunhas contaram à polícia que a vítima trabalhava em uma oficina de bicicletas de propriedade dele quando foi surpreendido por um homem que estava em uma moto. O homem, segundo testemunhas, já chegou atirando em direção à vítima. O Adão, ele chegou a correr pelo morro, onde essa oficina funciona, mas ele morreu a 150 metros, mais ou menos, de distância do local de onde começaram os disparos. A polícia militar esteve no local, a perícia também da polícia esteve no local, e constatou que a vítima foi baleada com pelo menos três tiros. Agora, sobre a motivação do homicídio, ainda está sendo investigado, Nico. Ainda também não foi identificado o autor deste homicídio. E informações também que a polícia levanta é que pode ser, né, tudo ainda é suspeito de que este crime esteja ligado ao tráfico de drogas. Mas a polícia ainda investiga este caso. O corpo do Adão foi levado para o IML de Patinga e o suspeito, né, ou suspeitos, estão sendo ainda procurados pela polícia. Nico? É, obrigado, Gisele, por sua informação, né, a violência, em plena luz do dia, né, como é que pode, é impressionante, é incrível, é incrível, quase que inacreditável.